É muito triste imaginarmos um país falando em aborto, porque a própria Bíblia nos diz que ainda no útero da sua mãe, João Batista saltou de alegria. E a Bíblia também, Nascimento, nos revela uma coisa muito importante, sabe? E que é o como Deus vê as crianças que ainda estão no ventre materno, formando-as, moldando-as e trabalhando de maneira maravilhosa para trazê-las à vida. E aí, Nascimento, eu sei o seguinte, olha, eu creio que Deus, o nosso Criador, Ele é soberano, é doador da vida. E nós não podemos negligenciar nunca o nosso papel, por isso é preciso reivindicar e fiscalizar o cumprimento das leis, assegurando valores fundamentais, lutando pela proteção da vida humana, que é desde a sua concepção até a morte natural. Lamentavelmente, nesse país, um milhão de crianças são abortadas todos os anos. Isso é um crime, isso é um vexame, isso é uma vergonha, lamentavelmente. E hoje é muito triste que querem legalizar o aborto. Eu sou contra, eu tenho deixado minhas posições muito claras, porque eu entendo que a vida é vida desde a sua concepção. Ah, mas o pessoal diz, pode ser que daqui um pouco a criança com quatro meses, com cinco meses, não sinta... Mas que é isso? É uma criança em formação, já é uma vida. Então, por isso, eu sempre digo, não há o aborto. Nós não podemos, o país não pode aceitar uma miséria como esta, porque nós vamos pagar um preço muito alto. Porque isso é um crime e é um pecado diante dos olhos do nosso Criador, que é o nosso Deus. Você não acha? Eu concordo plenamente. Na oitava semana de vida, já está totalmente formado a criança. Então, a lei, uma lei, criar-se uma lei no Supremo Tribunal Federal para realmente dar fim a uma vida, não é justo isso. E aí não é nenhuma lei, é uma interpretação que estão dando. É uma interpretação, não é nenhuma lei. Não é, até porque o foro da lei, para criar uma lei, é o Congresso Nacional. Agora, no Supremo, hoje, eu tenho todo respeito ao Supremo, mas não dá para o Supremo interpretar agora que com quatro meses uma vida pode ser tirada de dentro de uma mãe. Isso, sem distinção a qualquer brasileiro. Sem distinção àqueles que estão em nosso país, realmente, para garantirmos a liberdade de expressão, mas não ao aborto e sim à vida. É uma cáusula pétrea, direito à vida, parágrafo 4, artigo 60 da nossa Constituição, garantias individuais. Então, não ao aborto e o direito à vida. Sem dúvida nenhuma, é isso mesmo. E nós temos que, o Brasil tem que se conscientizar que tirar uma criança com quatro, cinco meses ou três meses, ou em qualquer momento, na realidade, é praticar-se um grande crime e é machucar, macular e agredir os olhos do nosso Deus. A cáusula, nós vemos aqui, o desconhecimento, às vezes, a falta de conhecimento, de que não, você pode fazer isso, você está na clandestinidade, você está na ilegalidade. Não, nós temos que preservar a mãe em qualquer lugar que estiver, numa condição da periferia da cidade, dentro de uma comunidade. Ela tem que saber que o direito à vida tem que ser garantido e que ela não está pecando, que ela não está errando, que ela está, sim, dando uma vida, dando direito a uma vida. As primeiras semanas de vida é tal qual se fosse dizer uma criança de três anos, olha, eu não posso cuidar de você mais, o que eu vou fazer? Eu vou extinguir essa criança? Não, nós temos que preservar, não ao aborto e sim o direito à vida. Por outro lado, uma coisa que tem me chamado a atenção, você conversa com muitas mulheres que abortaram, que depois são mulheres deprimidas, mulheres angustiadas, porque elas sabem que tiraram a vida de alguém e isso normalmente angustia muito elas. Agora, qualquer programa de saúde pública tentar incentivar o aborto, não. Negativo e exatamente por isso, vamos brigar pela vida e vamos dizer sim à vida e não ao aborto.